Obrigada. Então, boa tarde a todos os colegas de SUS que estão aqui presentes, como o Djalma colocou. Meu nome é Bia Freitas, eu sou assistente social, trabalho na equipe multiprofissional aqui de Florianópolis e, bom, sou graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho especialização em saúde da família, em saúde coletiva e mestrado na saúde mental e atenção psíquico-social. Também faço parte do Conselho de Serviço Social de Santa Catarina, na gestão do conselho e hoje recebi esse convite para a gente conversar um pouco sobre a notificação de situações de violência e, principalmente, sobre o acolhimento dessas mulheres, agora que a gente está num mês tão alusivo a essa temática e sobre essa sensibilização da gente acolher essas mulheres para empoderá-las e para que a gente consiga, de fato, prover uma transformação na nossa sociedade. Vou falar, então, dessa notificação, do acolhimento e do segmento do cuidado das pessoas em situação de violência no âmbito da atenção primária em saúde. Vou trazer atenção também para os termos que a gente vai utilizar, né? Reparem que aqui a gente está utilizando de forma sensível a pessoa em situação de violência porque ela está passando por uma situação. Um primeiro olhar da nomenclatura que eu queria trazer para vocês, ao invés da gente usar, é a vítima, né? Porque a gente coloca essa pessoa em outro lugar, quando a gente a chama de vítima. Então, durante essa apresentação, eu vou trazer algumas nomenclaturas para a gente também pensar sobre elas e o quanto elas são mais acolhedoras para o nosso trabalho. Então, a intenção aqui é a gente conversar, né? Dialogar um pouquinho sobre a importância e também a obrigatoriedade da notificação das situações de violência, tanto a interpessoal quanto a autoprovocada, né? As autolesões na ficha do Sinan. E é um valioso instrumento que nós possuímos, né? Um instrumento estatístico que ele contribui hoje para a viabilização de políticas públicas em defesa, né? Dos direitos da criança, das mulheres e de demais grupos em situação de vulnerabilidade. Além disso, a gente também vai abordar esse acolhimento, né? O acolhimento e o segmento do cuidado dessa rede de mulheres em situação de violência. Como a gente tem aqui um tempo um pouco limitado, a gente acabou optando por conversar sobre a situação de mulheres em situação de violência, porque ela está muito presente no nosso cotidiano de trabalho e está com uma incidência também muito importante no nosso estado. Então, iniciando sobre o Sinan, né? O Sinan é um sistema de informação de agravos e notificação. Ele está ali previsto na Lei 10.778 de 2003, que estabeleceu ele enquanto uma notificação compulsória em todo o território nacional, em situações de violência contra a mulher e qualquer serviço de saúde público ou privado. Então, não é uma escolha nossa realizar essa notificação, né? Ela é compulsória, nós devemos fazer enquanto profissionais de saúde. Teve ainda uma alteração dessa redação ali em 2019, para que a gente realize essa notificação também quando houver indícios ou a confirmação da violência. Ou seja, se a gente suspeita que essa violência pode acontecer, a gente também realiza essa notificação. Essa lei ainda foi reforçada ali pelo Ministério da Saúde, na portaria 104 de 2011. Aí, na Lei 10.778 de 2003, ele traz também um entendimento sobre violência, né? Que a gente entende a violência contra a mulher como qualquer ação, conduta, baseada em gênero, inclusive decorrente de situações de discriminação, de desigualdade étnica, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público, quanto no âmbito privado. Aqui, antecipando um pouquinho do que a gente vai ver ali no Sinan, a gente tem os objetos de notificação, né? Que são os casos suspeitos ou confirmados. Nós vamos ter ali naquele instrumento, no item 55, a motivação. Como ele é um instrumento, esse instrumento de notificação, ele serve para a gente fazer um mapeamento das situações de violência, ele não só aborda qual foi a violência ocorrida, ele também busca fazer um mapeamento do que motivou essa violência acontecer. Então, ele tem ali como motivação a opção de sexismo, que ele envolve machismo, envolve patriarcado, nós temos também como motivação a LGBTfobia, nós temos a intolerância religiosa, a xenofobia, que envolve essas pessoas que vêm de outras localidades, o conflito geracional, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência. E nós temos também as violências, né? Violência física. Ele também junta a violência psicológica com a violência moral, e aí nela nós temos diversos, ela se manifesta de várias formas. Aqui eu coloquei como exemplo para a gente também ampliar esse olhar da violência, o bullying, o stalker, que são essas modalidades que nós estamos vivenciando com mais presença na atualidade, para a gente também abrir esse olhar dentro desses outros espaços, não só com mulheres, mas também com criança e adolescente, ali nos nossos PS, né? Situações de tortura, violência sexual, que inclui assédio, estupro, tráfico de seres humanos, violência financeira e econômica, também é uma característica, né? E envolve, inclusive, a violência patrimonial, a violência de objetos dessa pessoa, né? Quando você tem um objeto seu de uso, por exemplo, do trabalho, ou um celular, ou um notebook, que é quebrado, também é uma violência, uma violência também financeira e econômica, a negligência e o abandono, trabalho infantil e a violência, né? Por intervenção legal. Eu trago aqui um pouquinho a portaria número 4 de 2017, que fala dessa notificação compulsória, né? Ali, quando a gente começa a ler a ficha do Sinan, ele tem um informativo, a gente vai trazer ela aqui depois e ele coloca isso, né? Que são os objetos de notificação compulsória, casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica e outras violências, né? E que eles são de notificação imediata nos casos de violência sexual e tentativa de suicídio. Existe também o instrutivo de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, que define, então, como objetos de notificação. Qualquer caso suspeito ou confirmado de violência doméstica ou intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens de todas as idades. No caso da violência extrafamiliar e comunitária, quando ela extrapola, né? Essa rede familiar, serão objetos de notificação as violências contra criança e adolescente, que são a nossa prioridade absoluta de olhar, cuidado e atendimento, as mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas indígenas e a população LGBT, porque elas estão mais vulneráveis a violências. Essa aqui, então, é a ficha do SINAM, né? O Sistema de Informação de Agrados de Notificação. É uma ficha individual. Ela tem duas páginas, ela é um pouquinho grande e ela é dividida por blocos, que são muito importantes para a gente fazer esse mapeamento das situações de violência, onde elas ocorreram, quando elas ocorreram, para que possa subsidiar, então, um estudo, para que a gente possa ampliar e qualificar as políticas públicas em defesa dessas mulheres e desses segmentos vulneráveis. Então, ela é uma ficha de duas páginas. A última atualização foi agora em 2015, vou passar aqui para vocês olharem o outro lado. Ao final, ela tem um campo muito importante, que aqui ele possui essas linhas de observação, que é um espaço que nós podemos escrever e dialogar com essa rede de proteção, porque essa ficha, ela vai para algum lugar, ela vai não só para a Vigilância Epidemiológica, que vai fazer, vai repassar esses dados para o Sistema Nacional, mas em alguns segmentos, como a criança, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, ele vai para os serviços de proteção. Então, é um espaço onde a gente também pode estar dialogando com essa rede sobre esse acontecimento e sobre esse atendimento que nós fizemos, que gerou essa ficha. Então, a gente vai, inicialmente, olhar um pouquinho para a ficha, olhar um pouquinho para esses campos que ela possui, e depois a gente vai conversar sobre o acolhimento, né? O além da ficha ali. A ficha, ela é uma obrigação nossa, enquanto profissional de saúde, para que a gente possa, então, possibilitar essas políticas públicas. Mas, para além disso, nós temos esse papel do acolhimento e do segmento de cuidado dessas pessoas. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Vou começar, então, aqui com a ficha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para mim. Bom, essa ficha, ela tem uma numeração. Aqui em Florianópolis, nosso sistema de informação hoje é possível gerar essa notificação e ele vai gerar este número da ficha para que eu possa colocar aqui. Nós tínhamos também um outro, aqui a gente utiliza o sistema CELC, né? Antes a gente utilizava um outro sistema de informação, que, inclusive, ele pré-preenchia alguns campos da ficha. Então, isso pode mudar de localidade para localidade, mas, pelo menos em Florianópolis, a gente consegue gerar a numeração da ficha. Isso é legal vocês estarem dialogando com a Vigilância Epidemiológica Municipal de cada um dos municípios, para verificar qual o fluxo da numeração, ou se há necessidade de preencher esse item, ou se a própria vigilância vai preencher, quando vocês encaminharem a ficha. Aqui nós temos um fluxo de preencher essa ficha de notificação, digitalizar ela e encaminhar para a Vigilância Epidemiológica. Como vocês viram ali, nós temos algumas situações que são de notificação imediata, outras que são 24 horas. Então, a gente busca já realizar a notificação e já encaminhar na sequência, pensando nesse prazo. Aqui, então, ela inicia sinalizando que todo caso suspeito ou confirmado de violência, então, deve ser notificado. Reforço muito isso do caso de suspeita, porque muitas vezes a gente faz um atendimento, a gente fica pensando que, nossa, parece que tem alguma coisa errada nessa situação, nesse relato. Quando a gente ficar com esse sentimento, vamos fazer uma notificação. Por quê? Porque se a gente suspeitou, já é um objeto de notificação. Ele já vem aqui com o agravo escrito, como violência interpessoal é autoprovocada. Ele já vem com o código do CID 10, o Y09, que é a agressão por meios não identificados, que é um CID que nós podemos utilizar, por exemplo, o serviço social e não atua com CIDs. E aí, não é uma nomenclatura da medicina, então, aqui ele já vem elucidado com o CID que nós vamos utilizar. E aí, ele tem alguns campos, alguns campos que são de preenchimento obrigatório, outros que são desejáveis. Então, vamos lá. Primeiro, a gente coloca o nosso município de notificação, alguns códigos aqui que o SINA possui, nós podemos deixar para preenchimento da vigilância. A unidade notificadora, de que serviço de saúde eu estou preenchendo este instrumento. Qual a unidade notificadora? Qual a unidade de saúde? Eu, por exemplo, atuo com equipe multiprofissional, e eu atendo hoje 21 equipes de saúde da família em quatro unidades de saúde diferentes. Então, pode ser que eu esteja atendendo uma pessoa que é de um centro de saúde, mas que ele está numa policlínica, ou que ele está num outro equipamento da rede. Então, ele possui aqui no campo qual é a unidade notificadora, qual que é a unidade de saúde pertencente dessa pessoa. Tem também aqui a data da ocorrência da violência, porque nem sempre a gente vai estar notificando algo que acabou de acontecer. Então, quando a gente recebe um relato de uma situação de violência que aconteceu no passado, a gente notifica também. Ah, mas e se já tiver essa notificação? No sistema nacional é possível verificar. Então, a gente deixa isso em cargo da vigilância epidemiológica posteriormente. Então, a gente nunca vai pecar por não notificar. É melhor a gente notificar e ser verificado que essa notificação já existe do que a gente correr o risco de não notificar. Aqui a gente coloca o nome do paciente, a data de nascimento, e reparem que depois a gente tem um campo de idade. Poxa, mas se eu já coloquei aqui a data de nascimento, por que tem esse campo? Porque essa pessoa pode estar relatando uma situação que aconteceu lá na infância dela, que aconteceu num outro momento de ciclo de vida. Então, a gente vai poder colocar aqui nesse espaço a idade aproximada que ela tinha quando aconteceu essa situação de violência. Isso costuma acontecer muito, esse tipo de relato, por exemplo, no preventivo. A gente vai fazer o atendimento do preventivo, os colegas ali da enfermagem, e aí a gente pergunta quando foi a primeira relação sexual. E aí, algumas vezes, existe essa devolutiva de que foi uma situação de violência. Então, é uma possibilidade de a gente estar registrando que essa violência aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, para que a gente possa pensar no futuro em políticas de proteção. Então, a gente vai colocando aqui sexo, se é uma pessoa gestante, raça e cor, que eles utilizam, então, os critérios do IBGE para formular esse campo, a escolaridade da pessoa, o cartão nacional do SUS, o nome da mãe, e aí a gente tem esse próximo campo aqui, que é os dados da residência, que é onde essa pessoa reside no momento. Quando a pessoa estiver em situação de rua, a gente tem a opção de colocar o endereço de uma unidade sócio-assistencial mais próxima, por exemplo, um CRAS, ou se essa pessoa reside, ela está em situação de rua, mas ela reside em alguma rua já próxima da unidade, já é um local onde ela fica por mais tempo, a gente pode colocar esse endereço como o de residência da pessoa. Aqui no próximo campo, então, a gente tem os dados da pessoa atendida, então, lembrando que essa notificação é sempre compulsória, nos casos de criança e adolescente, mulheres, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoa indígena, que esse sistema de vigilância e de violência de acidente inclui essas pessoas, inclui a população LGBTQIA, PN+, porque são pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, que estão dentro desses grupos, e que a gente tem aqui nos dados complementares, no campo dos dados daquela pessoa atendida, um campo muito importante, que é o campo do nome social, em que a gente deve respeitar o nome social e que o não respeito desse nome social ele constitui também uma forma de violência institucional. Aqui a gente tem o campo também da ocupação desse sujeito, pode ser um estudante, uma pessoa do lar, ou qual é a ocupação do trabalho dessa pessoa, a situação conjugal, e a gente vai preenchendo como isso, né? A gente tem aqui números, o número 1 representa o solteiro, o número 2 casado, a união estável, e a gente vai colocando nesses quadrados ao lado a numeração que representa a situação em que a pessoa que está em atendimento é. Aí nós temos aqui orientação sexual, sempre que a gente não souber a gente pode colocar o ignorado, temos também a situação do não se aplica, a identidade de gênero, a gente preenche aqui se essa pessoa possui algum tipo de deficiência ou transtorno, se possui qual tipo é, e por fim, os dados dessa ocorrência, dessa situação de violência. Onde que essa violência aconteceu, em que endereço isso aconteceu, se existe algum ponto de referência, aqui a gente tem a hora aproximada dessa ocorrência, o local, hoje a gente vê que 80% das situações de violência doméstica, elas acontecem no ambiente doméstico, na residência, mas aqui a gente tem as outras opções, a gente tem aqui opções de escola, de via pública, de bar, de similar, de comércio e serviço, assim como outros, outros espaços que essa pessoa pode ter acontecido essa situação de violência. ali no campo da orientação sexual, a gente só precisa preencher ele de forma obrigatória quando essa pessoa, essa criança, possui acima de 10 anos, tá? Aqui a gente tem o campo 53, que questiona se essa situação aconteceu outras vezes, e aqui um campo muito importante, que é se essa lesão foi autoprovocada, por quê? Porque os casos de auto-lesão, eles também são notificados, as tentativas de suicídio, também são notificadas, então, a gente preenche aqui nesse campo. Aqui, a gente entra, então, na segunda página do Sinan, ele é um instrumento de duas páginas, como eu mostrei ali anteriormente, né? E a gente vai colocar, então, nesse campo 55, que foi o que a gente discutiu ali antes, qual foi a motivação dessa violência. repare que, a gente pode estar atendendo uma situação em que pode ter acontecido mais de um tipo de violência naquele momento, né? Para fins do registro do Sinan, a gente vai assinalar sempre qual foi o principal tipo de violência que aconteceu naquele momento, né? Pode ser que essa pessoa em atendimento, ela passou por situações diversas de violência em vários momentos e ciclos da vida. Então, nós vamos fazer a notificação de cada um desses momentos. Agora, se no mesmo momento aconteceram várias situações de violência, por exemplo, uma violência psicológica, física e sexual, no mesmo evento, nós vamos colocar no Sinan aquela que é a principal. Então, no 55, a gente tem aqui qual foi a motivação dessa violência, se é sexismo, então a gente sempre reflete que será que essa situação de violência teria acontecido no caso de uma mulher se essa pessoa não fosse uma mulher, né? Se é uma homofobia, se é um racismo, a intolerância religiosa, então a gente tem aqui essa motivação e tem também o 88, se porventura não se aplicar nenhuma dessas, ou a opção 99 é que se você não sabe, você coloca ignorado. É muito importante a gente preencher essa ficha da melhor forma possível, com uma maia, o que isso significa? Com riqueza de dados, para que a gente tenha dados para trabalhar depois enquanto política pública. Então, é muito importante que a gente preenche esses campos. O tipo de violência, então, como a gente já trouxe, que pode ser física, psicológica e moral, tortura, sexual, e pessoal, assim, quando a gente fala em violência sexual, nós temos que estar atentos a todas as manifestações de violência, né? Hoje, uma mulher que não escolhe o seu método contraceptivo é uma situação de violência, né? Não existe consentimento para relações sexuais com adolescentes menores de 14 anos, né? Pela legislação, hoje, ela traz isso como estupro de vulnerável, porque não está essa criança ou adolescente em fase de desenvolvimento da vida em que possa escolher estar naquele ato sexual. temos aqui as opções de tráfico de seres humanos, de violência financeira e econômica, que algumas vezes pode passar um pouco despercebido, mas acontece, negligência e abandono, trabalho infantil, entre outros que nós podemos sinalizar aqui, tá? Por exemplo, a própria tentativa de suicídio. Aqui na 57, a gente tem os meios de agressão, também, para tentar mapear como tem acontecido naquele território essas manifestações de violência, se é um território que a gente tem a presença de arma de fogo, se é um território que temos visto muito o uso de objetos contundentes, né? Ou objetos perforocortantes, por exemplo, uma faca, ou se estão sendo feitas por força corporal, espancamento. Por fim, aqui a gente tem um campo destinado às situações de violência sexual, para a gente sinalizar como ocorreu essa violência, se foi um assédio, se foi um estupro, se foi uma pornografia infantil, exploração sexual, ou outra forma, e o procedimento realizado, que também é uma forma da gente olhar enquanto profissional se nós ofertamos, né? Todas as possibilidades de cuidado após visibilizar aquela violência, né? Então, as profilaxias, as coletas sanguíneas, se a gente fez o encaminhamento para a interrupção legal da gestação. Aqui, então, a gente tem o próximo campo, que é os dados do provável autor da violência, quando se sabe, né? O número de envolvidos, o vínculo do parentesco com a pessoa atendida. Então, se a gente for olhar para alguns segmentos, a gente tem aí, né? Nas situações de violência sexual infantil, um direcionamento muito importante pelo preenchimento desse dado, de que, né? Normalmente, essa pessoa é do próprio convívio familiar, tá ali dentro do ciclo de família, né? Enquanto, por exemplo, pais, padrastos, cônjuges. Então, para a gente sempre pensar na importância do preenchimento, né? Aqui, a gente também tem o sexo do provável autor da violência, a suspeita do uso de álcool, se há suspeita, se não há algo, a gente também pode ignorar essa informação e o ciclo de vida desse provável autor, né? De violência. Às vezes, a gente pensa assim, ah, mas a própria violência foi provocada por um adolescente. Então, tá aqui, tá aqui previsto que o ciclo do provável autor de violência é entre 10 e 19 anos, assim. Então, a violência ocorrer por um adolescente, a gente também tem medidas sócio-educativas previstas, então, sim, a gente vai fazer a notificação, a gente vai identificar que o autor também foi uma pessoa, é um adolescente, se foi cometido contra criança e adolescente, a gente vai encaminhar para o serviço de proteção, o serviço de proteção também recebe uma cópia da notificação, que seria o conselho tutelar, né? No caso da criança e do adolescente, e, por fim, estamos chegando no fim do Sinan, a última etapa dele, né? Que é os encaminhamentos, que também é uma forma da gente refletir se a gente conduziu e encaminhou para as possibilidades de cuidado fora da saúde essa pessoa em situação de violência. Então, por exemplo, aqui a gente tem a rede de saúde, eu posso estar numa unidade básica e ter referenciado para um hospital de referência para uma outra instituição, a rede de assistência social, a rede de educação, né? Ah, como assim a rede de educação? Ah, a gente pode ter situações de violência doméstica em que essa mulher vai precisar, né, via lei Maria da Penha, acionar uma medida protetiva para que essa pessoa não chegue perto dela, vai precisar trocar as crianças de escola para que essas crianças fiquem em um ambiente protegido. Então, está previsto em lei que as mulheres em situação de violência, né, que acessaram a lei Maria da Penha, elas têm essa prioridade do acesso a creches e escolas. Então, numa transferência escolar, essas pessoas com essa situação possuem prioridade. Então, olha como é importante, né, a gente ter um registro dessas políticas para que a gente consiga ampliar o direito, porque aí a gente começa a enxergar que essas mulheres em situação de violência são mães, têm crianças, qual é a fase de desenvolvimento dessas crianças e também a necessidade de dialogar com a política de educação. Temos também aqui o atendimento à mulher, a Casa da Mulher Brasileira, entre outras. Então, Florianópolis é um espaço privilegiado para o cuidado de mulheres em situação de violência, porque nós temos a Casa de Acolhimento para Mulheres em situação de violência. Sei que não é a realidade de muitas localidades, mas aqui a gente tem também pela presença de situações de violência por essa incidência ser também muito importante aqui na nossa região. Inclusive, a gente tem essa garantia que se a gente não tiver lugar na casa, essa mulher ela é encaminhada para um hotel, mas é assegurado esse direito de proteção. O Conselho Tutelar, que é o encaminhamento que a gente precisa fazer quando acontece uma violência envolvendo uma criança ou adolescente, o Conselho do Idoso quando a gente é um atendimento referente para a pessoa idosa, Delegacia de Atendimento do Idoso, Centro de Referência de Direitos Humanos, Ministério Público em algumas situações, a Delegacia de Proteção da Criança ou do Adolescente, Delegacia da Mulher, alguma outra delegacia ou a própria Defensoria Pública. Aqui em Florianópolis nós temos também uma cesta de PECAM, então é uma delegacia da mulher, da criança, da pessoa idosa, pessoa com deficiência, então a gente tem esse privilégio de ter um espaço para esse acolhimento e que não por acaso ao lado fica o Centro de Referência e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência, que é um equipamento da assistência social, que possui uma equipe psicossocial para fazer o acolhimento dessas mulheres e dialogar sobre a rede de proteção, sobre o direito dessas mulheres, além da gente ter também o encaminhamento para essa casa de acolhimento em situações de violência, onde o endereço a gente não divulga pela proteção dessas mulheres. Dez minutos. Obrigada. Então, aqui a gente também tem um campo lá nos dados finais, mas que é muito importante, que é se essa violência é relacionada ao trabalho ou não, porque dentro das violências a gente tem também a situação do assédio moral no trabalho, que acontece muito com mulheres e acontece ainda mais com mulheres gestantes, e que é um campo que a gente pode estar preenchendo. Além disso, a gente tem aqui se foi emitida a comunicação de acidente de trabalho e CATE, em alguns casos. E, por fim, o CID-10, que para as profissões da saúde que não atuam com o CID, a gente já tem lá no início da ficha o Y09, que a gente pode estar utilizando. Essa data de encerramento fica a critério da vigilância epidemiológica. Aqui a gente tem esse campo de observações adicionais, que é um campo muito importante para dialogar com a rede, que é onde a gente vai conversar com essa rede que vai receber essa ficha, por exemplo, se é uma criança ou adolescente, você pode estar descrevendo um pouquinho melhor essa situação, esse acolhimento, essa escuta que foi feita, com quem foi, quem mais sabe dessa situação, porque isso vai auxiliar o trabalho da rede de proteção posterior. Aqui no final, a gente tem os dados do notificador, qual foi o município, o nome, a função e a assinatura. Então, é muito importante que a gente faça o preenchimento desses dados. Aqui, quando a gente notifica em Florianópolis, como a gente tem um sistema de informação que já gera o número dessa ficha, a gente coloca a unidade de saúde de um município, porque o nome, a função do trabalhador que fez a notificação já vai estar no sistema de informação. Então, abre-se esse espaço para quem não se sente ainda tão, digamos assim, seguro, não preencher esse campo, mas a gente tem que sempre pensar no que essa ficha aqui, ela não é uma ficha que vai para a polícia, que não é uma ficha que vai para um outro local, mas que ela é uma ficha de proteção, pensando nas políticas públicas que ela vai gerar. Então, que a gente não tem que trabalhar com medo de notificar, pois a notificação ela é compulsória e ela auxilia. Sempre que eu faço uma notificação, eu sinalizo a pessoa em atendimento que eu estou notificando, o que é notificar e para onde vai esse instrumento. Então, se há uma criança adolescente que sofreu uma situação de bullying na escola, eu sinalizo, olha, essa situação que você me relatou é uma situação de violência. Toda situação de violência que você conta para um profissional de saúde, a gente preenche uma ficha para que a gente possa verificar essas ocorrências e pensar em políticas públicas para que nenhuma outra criança ou adolescente passe pelo que você passou. Então, é sempre muito bem acolhida pela pessoa em situação de violência essa ficha. Inclusive, eu coloco, ela vai estar no seu prontuário, que a gente fez essa notificação. Se algum dia você precisar ou aquela mulher que ainda não se sente preparada para gerar uma denúncia da situação de violência, sinalizar que vai estar ali no prontuário e se algum dia ela quiser ir lá pedir a cópia do prontuário, vai estar ali descrito a situação de violência, vai estar ali descrito que a gente fez a notificação, que também é uma forma de proteção. Aqui na ficha tem alguns disques bem importantes, que são os telefones úteis, que é o Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Se vocês nunca fizeram, é fantástico esse atendimento. Quando a gente tem uma situação de violência, a gente precisa sinalizar ela para a rede de proteção, a gente faz um Disque 100, a gente pode fazer esse Disque 100 de forma anônima, sinalizar os dados da nossa suspeita, porque não cabe ao nosso profissional de saúde investigar a situação, cabe a um serviço especializado e o serviço de proteção, e aí a gente recebe, inclusive, um protocolo do número de atendimento para a gente acompanhar essa denúncia, ver o que foi feito, se foi verificado em loco, o que aconteceu, se essa pessoa foi protegida, e além disso, a gente tem também aqui a Ouvidoria Geral do Sul, se a gente precisar registrar alguma situação de ouvidoria, se porventura essa pessoa passou por outros equipamentos e não teve o seu registro, o atendimento de violência realizado, o seu direito garantido. Essa ficha de violência, então, ela não se aplica à violência extra familiar, cujas vítimas sejam adultos, de 20 a 59 anos, do sexo masculino, como, por exemplo, brigas de gangues, brigas de estádio de futebol e outras situações, por isso que ela é direcionada em grande maioria para mulheres em situação de violência, pois é onde acontece a maior parte das ocorrências, e para pessoas do sexo masculino, para situações de pessoas com deficiência, pessoa idosa, pessoa LGBTQIA, PN+, população indígena. Vamos lá. E agora, gente, a gente atendeu, viu que teve uma situação de violência, notificou e agora? O que a gente faz, né? Pensando na criança e adolescente, a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele determina essa comunicação obrigatória de casos suspeitos e confirmados de violência ao Conselho Tutelar. Então, a gente pode estar encaminhando essa situação já, a própria ficha que a gente encaminha muitas vezes, com o relato da situação para o Conselho, e essa comunicação é muito importante, que a gente se comunique enquanto rede, né? Porque a gente evita a revitimização desses sujeitos, a gente evita que essas pessoas que precisaram contar essa situação de violência tenham que recontar e serem reviolentadas. Então, a gente fala muito isso, que essa informação de forma segura, né? Ela circula por meio de relatórios intersetoriais, mas que não esse sujeito propriamente dito vai ter que circular e ficar recontando em cada equipamento da rede que ele passar o que que aconteceu. O Estatuto do Idoso, ele também determina essa comunicação obrigatória de casos suspeitos e confirmados de violência, Autoridade Policial, Ministério Público ou Conselho Municipal Estadual Nacional do Idoso. Então, aqui, junto da Assistência Social, a gente tem um serviço que chama CEPRED, que é o Serviço de Proteção, né? A Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias, que é onde a gente faz essa mesma questão, essa mesma comunicação que a gente faz para criança e adolescente, que a gente faz para o Conselho Tutelar, nós fazemos ali para a pessoa idosa, pessoa com deficiência, para o CEPRED também realizar esse acompanhamento. A gente tem ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina também essa comunicação obrigatória em caso de suspeita ou confirmação, né? De violência contra a pessoa idosa, que inclui a Autoridade Policial e o Ministério Público. Nós temos a Lei 13.931 de 2019, que determina que essa comunicação obrigatória de suspeita ou confirmação de violência contra mulheres à autoridade policial e onde a gente sempre gosta de sinalizar que essa comunicação, a gente sempre orienta essa mulher a fazer essa comunicação à polícia. Vou trazer aqui para vocês também que a gente pode algumas comunicações estar realizando online esse boletim de ocorrência, mas que a gente sempre tem que pensar que quando é uma situação de violência que ela coloca em risco a mulher, a criança ou a sociedade, nós temos que comunicar à autoridade policial porque a gente escuta muito a fala de alguns profissionais de que o meu sigilo é quebrado quando existe uma vida em risco. Por quê? Porque a gente precisa ter uma vida para ter um sigilo, né? Então, se essa vida está em risco, sim, nós profissionais de saúde nós vamos quebrar o sigilo por uma situação de vida. E aí, como que a gente acolhe essa pessoa, né? Às vezes, eu sou da equipe multiprofissional, por exemplo, essa pessoa, ela passa muitas vezes pela equipe de saúde da família e ela é encaminhada para o atendimento com a psicologia, com o serviço social, então, parece um pouco óbvio até a gente falar, mas a gente precisa se apresentar. Eu, enquanto profissional de saúde, às vezes, acesso alguns serviços de saúde e já percebi que na rotina do dia a dia, às vezes, os colegas esquecem de se apresentar. Então, é muito importante nessas situações de violência, sobretudo, a gente se apresentar enquanto profissional de saúde, porque isso traz um acolhimento, uma segurança para a pessoa que está em atendimento, né? Então, e pensar que muitas revelações espontâneas, né? Que é isso de você contar o que aconteceu de situação de violência, acontece na saúde. Por quê? Porque a atenção primária está distribuída no território, nós estamos ali, né? Nós temos acesso do SUS para aquela população de forma territorial. Então, como exemplo que eu dei ali do preventivo, né? Claro que a gente questiona quando é que foi a data dessa primeira relação sexual e muitas vezes aí já vem uma situação de violência. Informem para onde vão esses dados, né? Então, assim, olha, você me relatou uma situação de violência, eu vou estar realizando uma notificação, o que que é isso? É um instrumento que a gente preenche aqui na saúde, né? Com base nisso, a gente vai escrever no seu prontuário que é seu, que é só você que tem acesso, né? E sem julgar a pessoa, sem julgar aquilo que ela está te relatando, né? Sem revitimizar essa pessoa, mas sinalizando o que que acontece com esses dados, com essas informações que ela está te passando, inclusive para a própria proteção. Na grande maioria das vezes, essas pessoas ficam tranquilas, ah, que bom que vai ter isso que está registrado em algum lugar, se algum dia eu precisar, vai estar aí para me proteger. Identifica, então, pensando nessas mulheres, as necessidades básicas dessa mulher ou dessa pessoa em atendimento. Bom, ela passou por uma situação de violência, que tipo de violência foi essa? Que necessidade ela possui agora de imediato de atendimento em saúde, né? Um acompanhamento em saúde da mulher, verificar as questões das ISTs, essa mulher está em risco de suicídio por conta dessa situação de violência que ela vivenciou, quais são os sinais e sintomas dessa violência? Será que precisa encaminhar ela para o serviço social para ela ser orientada dos direitos que ela possui, para ela ser orientada de medida protetiva, da troca das crianças na escola, de um acolhimento institucional se for necessário? Será que ela precisa de um acolhimento com a psicologia para trabalhar essa situação de violência que aconteceu lá no passado, que hoje ainda tem se mostrado sinais e sintomas no corpo físico dessa mulher? Observar e identificar o quê? Como é que essa mulher se coloca no mundo? A gente deixa ela fazer o relato, a gente não interrompe, a gente não questiona, deixa essa mulher falar e aí a gente observa como é que ela se coloca no mundo, o que ela acredita? É a família que está em primeiro lugar, ela tem alguma escola esperando, qual é a esperança que ela tem, dessa situação, qual é a religiosidade que ela possui e aí a gente verifica do que ela não abre mão. Será que ela não abre mão dos filhos estarem seguros? Será que ela não abre mão dela estar nesse relacionamento, dela ter um casamento? O que ela não abre mão? Porque para a gente começar a atuar no empoderamento dessa mulher, a gente tem que entender como é que ela se coloca nesse mundo, o que ela acredita, por que ela está nessa situação, como é que a gente vai trabalhar os limites se a gente não sabe do que ela não abre mão? A maioria das mulheres, ela não quer a punição do autor de violência, ela só quer que a violência pare. Por quê? Porque ela tem o ideal do seu papel na família, ela tem o ideal daquela relação na sociedade em que ela está. muitas vezes com essa frase, a gente consegue vincular e acolher, de olhar para aquela mulher e falar, ah, eu sei que você não gostaria que essa, eu sei que o que você mais gostaria é que essa violência parasse, para você continuar a sua família, para vocês terem uma boa relação. Essa frase, ela é muito impactante nesse acolhimento. Vale dar sempre o discurso daquela mulher, para a gente conseguir construir novas possibilidades, que é o PTS, que a gente tem que fazer ali na saúde, que é, a gente fala hoje, inclusive em plano de vida, que extrapola o projeto terapêutico singular, que é pensar, como é que você quer estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que você espera da sua vida? Ou a gente pode resgatar isso. Como é que era antes desse relacionamento? Quais os seus sonhos quando você era uma adolescente? O que você esperava da vida? Vamos resgatar aquela mulher antes dessa situação, antes desse relacionamento abusivo, antes dessa situação de violência. às vezes, os profissionais são os primeiros que sabem dessa situação de violência, então a gente precisa ser acolhedor, para não ter aquele arrependimento para aquela criança adolescente não pensar, poxa, não devia ter contado, olha o que aconteceu, agora minha família está triste, ou para essa mulher não se arrepender de contar para a equipe de saúde dela o que aconteceu. Na psicoeducação da violência, o que a gente faz? A gente nomeia, a gente deixou aquela pessoa, aquela mulher falar e a gente vai começar a nomear, olha, você me sinalizou que com frequência seu companheiro, ele te leva contra a sua vontade para o quarto e te tranca lá, ou ele joga objetos em você, isso é uma violência física, vamos começar a nomear, porque muitas vezes, como a gente tem aquele imaginário de o que é uma relação, do que é uma família, um casamento, essa mulher pode ter uma visão de mundo de que ela precisa ser submissa a esse homem e que isso faz parte dos casamentos, a gente escuta tanta coisa, briga de marido, mulher, ninguém mete a colher, que isso vai entrando no imaginário dessas mulheres e que ela acha que tem alguma coisa errada, mas ela ainda não entendeu que aquilo é uma situação de violência, então a gente já se apresentou, a gente já escutou, a gente já acolheu, agora a gente nomeia, como que a gente nomeia? E a gente devolve a fala dessa mulher, olha, você me falou tal situação que no lato sexual você pediu uso de preservativo e esse companheiro retirou e isso é uma violência sexual, a gente nomeia, porque a gente ajuda a enxergar quando a gente nomeia e uma frase bem legal para a gente trabalhar é essa, como é que essa pessoa pode estar na sua vida sem te machucar? Porque muitas vezes não é possível e aí quem vai chegar a essa conclusão é a própria mulher, né? Lembrando ali que qualquer ato libidinoso, né? De conjunção carnal com menor, né? Com criança e adolescente menor de 14 anos é crime, é estupro de vulnerável, não existe consentimento de ninguém, é crime, mesmo que ocorra o consentimento dessa criança e adolescente dos pais, é considerado crime, é notificado, é violência, tá, gente? A gente faz, então, uma análise de risco e plano de segurança, né? Vamos receber aquele relato, preciso analisar o risco dessa pessoa estar voltando para a casa dela diante do que ela estava dizendo, né? A gente aborda as possibilidades de segurança, onde que você pode ir quando acontecer uma situação dessa, quando essa pessoa começar a ficar agressiva, violenta, quem mais sabe disso? Vamos pensar, você consegue deixar os seus documentos na casa de uma amiga, uma muda de roupa, quem que é a tua rede de apoio, é um vizinho, é uma filha, é uma irmã? Reforcem os canais de denúncia que podem ser todos anônimos, o Disque 100, o Disque 180 para violência contra a mulher, o Disque 190 da polícia militar, vamos começar a construir ferramentas também de imposição de limites, por quê? Bom, a gente analisou o risco, verificou que não está em risco de feminicídio dessa pessoa voltar para a casa dela, então, vou começar a construir ferramentas de imposição de limites, e é bem por ali, assim, com essa mulher, até onde você vai permanecer nessa relação? Vamos pensar num limite? Para algumas mulheres o limite é a violência física, para outras é a violência física contra os filhos, para outras é a violência sexual, quando a gente estabelece no diálogo qual é o limite, quando essa mulher chega no limite, ela reconhece, ela poxa, o meu limite era a violência sexual, está acontecendo agora, para mim deu, eu vou sair dessa relação. E aí a gente constrói as novas perspectivas, ela precisa entrar em contato com os desejos dela, com o senso de potência, lembrar que a história não é linear, existe um processo natural de luto dessa relação, a gente vai ter que relembrar quem era essa mulher antes, como que ela era, quais eram os sonhos dela, essa relação de redescoberta. Aqui, às vezes, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um plano de profissionalização, voltar a estudar, para que essa mulher se sinta verdadeiramente potente, esteja dentro de uma nova rede, com pessoas, com novas pessoas, com novos pensamentos, com novas possibilidades. Encaminhamentos, então pensar sempre num possível risco de suicídio, pensar se a gente faz um encaminhamento para a saúde mental, para o serviço social, para orientação de direitos, como defensoria pública, divórcio, tem que estar advogado, pedidos de guarda e pensão alimentícia, encaminhamento para boletim de ocorrência e medida protetiva, rede sócio-assistencial, mudanças necessárias na educação, núcleo de atendimento a pessoas em situação de violência, conselho tutelar, serviço de proteção da pessoa idosa com deficiência, e pensar que nós, profissionais, a gente precisa estar qualificado, preparado emocionalmente para fazer esse atendimento. Quando chega uma pessoa em situação de violência e a gente vai atender, a gente tem que estar em condições de realizar aquele atendimento, senão a gente faz uma nova violência. senão pode também ter gatilhos que vai disparar na gente e a gente não vai conseguir fazer um bom acolhimento. Então, só para fechar, as informações têm que circular na rede, evitando que essa mulher passe por diversos serviços, que ela repita a situação de violência, a importância desse diagnóstico no território, que a vigilância epidemiológica consegue fazer com a notificação do Sinan, lembrar que esse atendimento de criança e adolescente, vítima ou testemunho de violência, deve ser encaminhado prioritariamente com uma delegacia especializada, por exemplo, aqui na delegacia da mulher no período da tarde a gente tem uma policial que é psicóloga, que ela faz esse acolhimento, que é com ela que é feito o registro do boletim de ocorrência, então se dá de uma forma mais acolhedora e também o preparo, né, para estar recebendo essa pessoa que não vai estar numa situação tão vulnerável. E lembrar que a omissão de violência é crime, então a lei 14.344, ela é em Borel, ela trata que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencia ação ou omissão que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, ela tem o dever de comunicar o fato imediatamente aos que sem, ao conselho tutelar ou à autoridade policial, né, que vão tomar as providências cabíveis de proteção. O atendimento de criança e adolescente vítima ou testemunho de violência, ele deve ser prioritariamente encaminhado para essa delegacia especializada, que é a delegacia da criança e adolescente quando houver no município, né. Aqui eu trouxe só para vocês verem assim como é que a gente faz, a gente tem uma delegacia virtual, então a gente consegue registrar um boletim de ocorrência como comunicante, né, já aconteceu algumas vezes a gente ter situações de violência de negligência que a equipe de saúde teve que fazer sim a comunicação da situação de violência com o boletim de ocorrência ou situações inclusive que esse autor de violência pode vir a ameaçar a equipe que a gente também fez boletim de ocorrência. Aqui eu trouxe um, agora para finalizar mesmo, gente, a gente teve atualização agora do fluxo da interrupção legal da gestação pelo Ministério Público de Santa Catarina, já está disponível no site do Ministério Público, ali na página 37 tem esse fluxo e o que que mudou? O que que mudou hoje? A gente vai ter um NIR em que a gente enquanto está fazendo o atendimento e faz o encaminhamento para a interrupção legal da gestação dentro dos critérios legais da interrupção, né, preferencialmente até a 22ª semana, né, aqui como a gente está falando em violência em casos de violência sexual, a gente vai fazer o contato com os hospitais de referência que hoje cada localidade já possui um hospital de referência, nós profissionais de saúde fazemos o contato com o NIR, essa pessoa já sai com o agendamento desse atendimento e garantido o TFD, que é o transporte fora do domicílio, para que essa pessoa possa chegar até o serviço de interrupção. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do protocolo para mostrar para vocês, mas ele está disponível, né, tenho aqui ele na versão impressa, não vou conseguir mostrar, mas é a cartilha de atenção humanizada, a interrupção legal da gravidez em Santa Catarina, que acabou de ser lançada. E aqui eu trouxe para vocês olharem, né, porque eu sei que tem pessoas de várias localidades, já o referenciamento, né, pela região, então, né, como a gente está em Florianópolis, nós temos a referência do Hospital Universitário, e aí tem aqui a região, Grande Florianópolis, Meio Oeste, né, exceto o município de São José, então, aqui nessa cartilha, já possui todos os hospitais de referência de acordo com a localidade e o contato desse nível, certo? Comentário, tem uma dúvida aqui, ó, a profissional colocou, me angustia muito essas situações de violência, principalmente contra a mulher, pois geralmente não realizam a denúncia, acho que isso que você também colocou ali, são muitos fatores, né, relacionados a isso, você trouxe alguns exemplos, Bia, e nesses casos, a gente deve fazer, mesmo que a vítima não queira, qual é aí a atitude, né, a ação esperada do profissional da saúde, Bia? Então, a gente tem, tinha uma regulamentação do Ministério da Saúde com relação a essa temática, e até discutir, com o lançamento dessa cartilha de atenção humanizada do Ministério Público, essa obrigatoriedade da comunicação policial, que é um grande nó nosso da saúde, que trabalha com o vínculo, né, nós tínhamos uma portaria do Ministério da Saúde orientando se faríamos a comunicação, mesmo que a mulher em situação de violência não quisesse, e essa portaria hoje, ela foi revogada, então, a gente ainda, ainda está se cobrando um posicionamento do Ministério da Saúde, e o entendimento que a gente tem é que, se essa situação está colocando em risco devido a essa mulher, né, a criança ou a sociedade de alguma forma, sim, nós fazemos a denúncia independente da situação da mulher. Agora, se a gente verifica, né, por isso que a gente conversou um pouquinho sobre aquelas etapas, que não existe um risco de morte, e que essa mulher, ela ainda está sendo trabalhada nesse empoderamento, a gente pode orientar que essa mulher faça essa denúncia. Agora, por exemplo, em situações de criança e adolescente, ela é obrigatória. a gente sempre orienta a família a fazer o boletim de ocorrência enquanto medida, enquanto se mostrando protetiva aquela criança e adolescente, né, algo que quando a gente encaminha para o conselho tutelar, eles também vão trabalhar com essa família, de, olha, você precisa fazer o boletim de ocorrência para mostrar que você está protegendo a sua criança. E aí, muitas vezes, isso acontece. Então, por isso que eu trouxe ali para vocês a delegacia virtual, porque em alguns casos a gente pode estar ali com essa mulher, por exemplo, né, e fazer junto com ela, porque uma coisa é eu fazer o boletim de ocorrência, outra coisa é eu executar o boletim de ocorrência. Então, quando eu faço esse boletim de ocorrência, eu, mulher, eu tenho que pegar ele para executá-lo, levar na delegacia e aí ele vai gerar um processo judicial, aí eu posso pedir a medida protetiva, esse juiz pode, inclusive, me afastar do trabalho se isso for inseguro para mim. Então, por isso que é legal a gente ter o conhecimento dessas legislações, né, esse juiz, ele pode afastar essa mulher do trabalho por seis meses, se for um risco estar no trabalho, a gente pode fazer um acolhimento, essa medida protetiva de que essa pessoa não pode chegar perto dessa mulher, ela sai em até 24 horas pela legislação vigente, essa mulher recebe um aplicativo que tem um botão do pânico, se essa pessoa que é sinalizada da medida protetiva, ela chega perto dessa mulher ou ela manda mensagem, ela aciona o botão do pânico, o policial mais próximo vai até ela, então existe, sim, uma rede importante de proteção. E, poxa, Bia, mas eu conversei com essa mulher, ela não está em risco, uma situação de violência que começou ali, porque a violência tem ciclos, né, ela começa ali na violência moral, na violência psicológica, daí ela vai ampliando, daí ela tem ali uma violência física, aí rola aquele ciclo do arrependimento, daí o autor de violência está arrependido, diz que isso não vai acontecer, esse é o momento que a gente pega essa mulher e fala, olha, importante fazer o registro do coletivo de ocorrência, isso fica ali registrado, vai que isso aconteceu com uma outra mulher, você não precisa estar, você tem seis meses se isso continuar ou se isso avançar para estar executando isso, mas fica ali o registro. Outra coisa que a gente pode fazer é o DISC-100, então se é uma situação que você não sabe ao certo se essa mulher está em risco, mas que a gente fica inseguro fazemos o DISC-100, que é uma denúncia anônima e que o serviço de proteção vai chegar de alguma forma naquela mulher como denúncia anônima, então se tem criança adolescente, o conselho tutelar vai chamar aquela família e vai dizer, olha, a gente recebeu uma denúncia anônima de que está acontecendo uma situação, a gente quer verificar o que está acontecendo, então é abordado quando a gente faz essas denúncias DISC-180 de uma forma bastante responsável essa fiscalização, porque não somos nós que vamos investigar a situação de violência, mas é isso, no acolhimento é importante a gente sinalizar para essa mulher a rede de proteção que ela tem e estimular sim que faça um registro, porque pode ser que esse autor de violência seja um autor de várias mulheres já e aí ela vai constatar o próprio boletim de ocorrência de que isso já vem acontecendo há bastante tempo e é uma forma de proteção para essa mulher. Não sei se eu te respondi, Suzana, mas é mais ou menos por aí, a gente tem todos esses canais e se tratando de criança e adolescente sim, temos que fazer a comunicação, mas a gente estimula que a própria família o faça, porque isso vai ser uma medida de proteção, isso vai contar depois para a rede de proteção se essa família fez ou não fez enquanto proteção. Isso eu falo, por exemplo, nas gestações na adolescência, uma gestação na adolescência com uma criança adolescente menor de 14 anos, nós orientamos o boletim de ocorrência imediato. Então, pessoal, eu oriento muito a gente ler um pouquinho sobre a história da Lei Maria da Penha, mas assim, existem vídeos muito legais e curtos aqui, pode só dar um Google, inclusive a ficha do Sinan também é só dar um Google Sinan Violência 2015, já sai ali a ficha para a gente preencher, para que a gente também perca essa questão da, às vezes a gente pensa muito num perfil, a pessoa em situação de violência ela vai chegar fragilizada, chorando, às vezes eu estou atendendo uma criança que tem essa suspeita de violência, mas ela está ali brincando feliz, contente, não pode ter sido isso, então, para a gente desconstruir um pouco isso que a gente chama de boa vítima, não significa que aquela pessoa que está ali do seu lado não está passando por uma situação de violência, porque é isso, a nossa sociedade ela ensina, e a gente escuta muito dessas frases que é assim, não, briga de marido, mulher não mete a colher, está dentro da casa deles, é a educação dos filhos, não, gente, a gente não bate no nosso colega de trabalho para educar ele, a gente não bate em ninguém para a gente ter um processo educativo, então a criança ela também não aprende apanhando, então a gente não pode normalizar a violência de nenhuma forma, então nós enquanto profissional de saúde, a gente também não tem que trabalhar com medo, a violência ela tem se tornado um fenômeno, ela tem dominado os nossos atendimentos na saúde, e quanto mais a comunidade ela denunciar essas situações de violência, mais protegido nós vamos estar, nossas crianças vão estar, nossas mulheres vão estar, mais políticas públicas a gente vai ter, eu vi ali só que rapidinho colocaram mais uma pergunta se entre adolescentes menores de 14 anos a gente deve notificar, eu não uso muito esse termo de vítima e nem de, eu uso sempre a pessoa em situação de violência, porque é uma situação, naquele momento ela passou por essa situação e a gente quer superar essa situação, então isso até para a mulher ouvir, eu nunca boto ela no lugar da vítima, eu boto ela como uma pessoa em situação, aquela situação passou, agora a gente está te atendendo, está te acolhendo, passou, aquilo, e o autor de violência, a gente chama esse autor assim, porque esse autor de violência pode ser uma criança adolescente também, então sim, a gente sempre vai notificar as situações entre adolescentes menores de 14 anos, mesmo que o autor de violência seja outro adolescente menor de 14 anos, porque hoje a gente tem também na legislação uma lei prevendo as questões socioeducativas para essas crianças, então assim, diferente de um código penal que a gente tem de punição para as pessoas adultas, a gente tem um regime socioeducativo para as crianças e adolescentes, então a gente não vai fingir que isso não acontece, a gente não vai chegar ali numa escola ver que está acontecendo uma situação de bullying, de racismo, de LGBTfobia e ignorar isso, porque isso vai ter uma manifestação naquela criança adolescente, olha o que a gente tem aí de auto-lesão acontecendo, que também é notificação compulsória, olha a gordofobia, olha o impacto que isso está tendo na vida dos nossos adolescentes, no impacto que vai ter naquele adulto que a gente está atendendo lá na frente com questões sérias de saúde mental, então assim, não vamos trabalhar com medo, vamos qualificar a nossa sociedade, torná-la mais segura, vamos fazer as notificações para a gente ter direitos assegurados, recomendo muito que vocês busquem ali um videozinho sobre a lei Maria da Penha que era uma mulher com nível superior completo, com mãe, esposa de um professor universitário que passou por muitas situações de violência e que para a gente ter a lei que a gente teve hoje, ela teve que solicitar suporte de vários segmentos e de várias instâncias internacionais, inclusive, para mostrar que olha o que está acontecendo aqui no Brasil com as mulheres, então a gente precisa movimentar a nossa sociedade, movimentar nossas unidades de saúde e é isso, ah, você achou ruim ser chamado porque a gente está desconfiando que está tendo uma situação de violência na sua casa, poxa, você tinha que achar bom, que bom que se alguma violência acontecer com o seu filho, alguém vai denunciar, talvez você não saiba que essa situação está acontecendo com o seu filho dentro da sua casa, por quê? Porque 80% das situações de violência acontecem dentro de casa e é com quem a gente confia, é com quem a gente conhece, certo? Obrigada então pela presença de todos pelo convite, assim,